Bora, eu quero fazer isso aqui agora. Vambora, menosada do crime. Fala aí, galera do canal do 3S Creators. Hoje eu vou montar um skate novo aqui pra mim. Vou mostrar o setup aí pra vocês, né? As peças, tudo certinho. E é isso aí. O shape-on da Girl, do Cody Kennedy. Tamanho 8.0. É bom pra dar streaks, porque tu pega um equilíbrio maneiro e não é muito pesado pra vocês girarem. Tipo o 7.75 é mais leve, só que você não tem tanto equilíbrio nele. E os maiores de 8 também. Você tem mais equilíbrio, mas é mais difícil de mandar manobra de flip essas paradas. Os trunks da Crail. Truque 129. 129. Truquezinho muito bolado. É nacional, mas é muito bolado. É um bom trunque. Vou testar ele, nunca usei. E ele é hollow aqui também no espigão. Então, a rodinha da Bones, tamanho 53mm. Não é uma roda muito dura, nem muito macia. É boa pra dar slide, sem correr demais. A dureza dela é sem ar. É isso aí. Dentro dela a gente tem aqui o rolamento Red Bones. Clássico, né? Quase todo mundo costuma usar. E é bom, né? Tô usando porque eu curto ele também. Como todo mundo. A lixa, Mobi Grip. Tem uns furinhos aqui na lixa. Que permite que ela não deixe bolhas. Quando tu coloca, ela não fica aquelas bolhas escrutas no shape. E também é uma lixa que não destrói muito o tênis com tanta facilidade. Porque ela é uma lixa mais levinha. E não deixa de colar direito no pé, né? Não deixa de ser uma lixa boa. Então é isso aí, galera. Vou montar o skate aqui e já volto. Voltei aí, galera. Então é isso aí. Montadinho. E vamos dar umas tricks lá na praça. Pra ver se o skate vai aguentar as marretas. E vamos lá. E vamos lá. Então foi isso aí, galera. Essas foram as tricks com o skate novo. Tô me acostumando ainda, mas tá bom ainda o skate. Valeu, galera. Tô me acostumando ainda, galera. Tô me acostumando ainda.